Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. A OpenAI, um laboratório de pesquisa fundado pelo bilionário e entusiasta da tecnologia Elon Musk, anunciou que a sua inteligência artificial está treinando para jogar Dota 2. O sistema já é capaz de derrotar os melhores jogadores amadores do mundo e está se preparando para enfrentar profissionais. O sistema da OpenAI treina o equivalente a 180 anos humanos por dia, segundo os autores do projeto. A equipe de bots do OpenAI já disputou cinco partidas contra times amadores e semiprofissionais, vencendo quatro e empatando uma. O objetivo agora é se preparar para um torneio profissional que será realizado em agosto.